Há aproximadamente 100 horas da eleição presidencial nos Estados Unidos que dizem os dados da votação antecipada e a resposta de Donald Trump aos comentários de Biden que disse que os apoiadores de Donald Trump são, abre aspas, um lixo. Sejam todos muito bem-vindos ao boletim da Decision Desk do Pegavox Eleições Americanas 2024. Dentro de aproximadamente 120 horas começa a apuração dos votos na eleição presidencial dos Estados Unidos. Mas, como sabemos, lá é possível votar de forma antecipada. E, afinal, o que indicam, o que podemos tirar dos números da votação antecipada? Vale lembrar que esses votos de eleitores que votaram antecipadamente serão contados na noite da eleição junto com os votos dos eleitores que optaram por votar no dia da eleição. Isso vale para todos os chamados Estados-pêndulos, os Estados que decidem a eleição. Na semana passada, a Decision Desk do Pegavox apresentou um boletim dizendo que esses números eram bons para a campanha de Trump. E devo dizer que pouca coisa mudou em uma semana. Nesta quinta-feira, dia 31 de outubro, os números continuam relativamente bons para a campanha de Trump. Mas como assim? Como podemos chegar a essa conclusão? Primeiro, em alguns estados, nos Estados Unidos, quando o eleitor vai votar, ele pode se identificar como democrata, republicano ou independente. Em alguns estados, não em todos. E é justamente esses dados que estão dando uma orientação de como as coisas estão indo bem para a campanha de Trump. Por exemplo, no estado do Nevada, em 2020, a essa altura do campeonato, os democratas, ou seja, mais democratas, participaram da votação antecipada do que os republicanos. Este ano, de 2024, esse fenômeno se reverteu. Ou seja, mais pessoas que se identificam como republicanos votaram até o momento do que democratas. Outra indicação vem do estado da Pensilvânia, onde, sim, os democratas devem comparecerem um número maior nessa votação antecipada. Ou seja, mais pessoas que se dizem democratas do que republicanos. Acontece que a expectativa seria de que os democratas conseguissem uma vantagem na votação antecipada de algo em torno a 550, 600 mil votos. Deve quem cogitou a possibilidade de 700 mil votos. Mas as últimas projeções indicam que esse número deve ficar em torno de 400 mil. Com muitos analistas dizendo que Donald Trump deve vencer, entre os eleitores que votam no dia da eleição, com uma margem de 11 pontos, isso lhe daria uma vitória no estado da Pensilvânia. Mas, como eu disse, são votos que serão computados na noite da eleição. Mas nem tudo é notícia alguma para a campanha da Kamala Harris. Eles tentam trazer ali alguns pontos que precisamos analisar e essa análise será feita agora. Mas antes, um contexto importante. Tradicionalmente, o eleitorado feminino tem uma participação maior no voto antecipado. E é aqui que moram as esperanças de Kamala Harris. A campanha dela acredita que, entre as mulheres, Kamala deve performar melhor do que entre os homens. Portanto, uma participação maior do eleitorado feminino beneficiaria a campanha de Kamala Harris. Até o momento, nada indica que houve uma grande movimentação, uma participação maior do que, por exemplo, em 2020. Mas a campanha vai colocar muito esforço agora, nos próximos dias, para aumentar a participação do eleitorado feminino. O contrário acontece lá na campanha de Donald Trump, onde eles precisam que mais eleitores homens compareçam às urnas. independente da votação antecipada ou no dia. Contudo, a campanha de Donald Trump está realizando esse esforço para que os homens participem da votação antecipada antes do dia da eleição para evitar longas filas, o que poderia desestimular alguns eleitores e eles pudessem ir para casa mais cedo sem deixar o voto. Lembrando que, nos Estados Unidos, o voto é facultativo. Então, agora, as duas campanhas estão muito focadas em antecipar os seus eleitores, principalmente a campanha de Kamala Harris. entre as eleitoras mulheres, o eleitorado feminino, e o Donald Trump entre os eleitores masculinos. Outro fator que vem alimentando esperanças da campanha de Kamala Harris, e isso a gente só vai poder descobrir quando realmente a apuração começar, é que eles acreditam que exista uma possibilidade de que algo em torno a 8, 10% dos eleitores que se identificam como republicanos estão votando em Kamala Harris. digamos que essa personagem é muito otimista, levando em consideração que essas pessoas, muitas pessoas que estão votando antecipadamente como republicanos, preencheram ali, dizendo que são republicanos de 2023 para cá. Não haveria muito sentido essas pessoas se identificarem em 2023 como republicanos para agora votar na Kamala Harris. Mas a campanha acredita que sim, eles consigam aí 8, 10% dos votos de pessoas que se identificam como republicanos. Mas como eu disse, isso a gente vai descobrir na noite da eleição. Joe Biden se referiu a apoiadores de Donald Trump como lixo. Ele disse que a única coisa que ele via flutuando por aí era o lixo dos apoiadores dele, Trump. A resposta não demorou e Donald Trump apareceu dentro de um caminhão que faz a coleta do lixo. Veja algumas imagens. Donald Trump inclusive saiu do aeroporto onde essas imagens foram registradas e foi direta para um comício e ele fez o comício vestido como um profissional que trabalha na limpeza do lixo. De qualquer maneira, Trump conseguiu assim reverter toda a narrativa que havia sido iniciada no último domingo depois dos comentários durante um comício de Trump lá em Nova York de um comediante sobre a ilha de Porto Rico ser um lixo. Isso acontece porque uma coisa é uma declaração de um comediante por mais que as pessoas não gostem. Outra coisa é o presidente dos Estados Unidos fazer os comentários que fez. Nesse sentido, Joe Biden deu uma mão e tanto para a campanha de Donald Trump. E mais, os comentários de Biden aconteceram durante o momento que Kamala Harris fazia as suas apresentações finais, seus argumentos finais nesta eleição. Toda a mídia ficou concentrada então nos comentários de Biden e não nas declarações de Kamala Harris. Este foi o boletim das eleições americanas Decision Desk Pegavox 2024. Deixe o like, curta e compartilhe. E a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero te fazer uma pergunta importante. Nas últimas coberturas de eleições você se sentiu bem informado pela grande mídia? Sobretudo nas eleições americanas, aquilo que os correspondentes internacionais traziam a você era realmente aquilo que você sentia de fato acontecendo no terreno e pelos relatos, principalmente nas redes sociais? E justamente por isso que nós aqui do Pegavox temos uma missão muito importante em fazer sempre as melhores coberturas internacionais, sejam de acontecimentos e eventos importantes também como de eleições. E a eleição americana acabou tornando-se uma marca importante do nosso trabalho. Justamente por isso ao final da última eleição em 2020 fizemos uma promessa ao nosso público que nesse ano de 2024 iremos cobrir a eleição em loco. E sim, nós iremos cumprir essa promessa. Ivan Kleber e eu já estamos com tudo pronto para transmitir diretamente de Washington, D.C. e 5 de novembro tudo o que de mais importante acontecerá na noite do 5 de novembro nos dias anteriores e no dia seguinte também. Mas para isso a gente precisa contar com você como uma peça fundamental deste projeto. Você pode fazer a diferença ajudando e contribuindo para que nós consigamos cobrir os custos dessa empreitada. E para isso nós estamos promovendo um crowdfunding a famosa vaquinha onde você irá nos ajudar e também ofereceremos além da cobertura benefícios importantes para vocês. O primeiro deles é uma live especial para todos aqueles que contribuíram aqui para a nossa empreitada no dia 4 de novembro. Faremos um programa especial fechado trazendo tudo de mais importante que está acontecendo em menos de 24 horas da grande da. Além disso você terá acesso a dois e-books exclusivos escritos por mim que diz muito a respeito da realidade brasileira no contexto da América Latina e mais do que isso dois cursos especiais preparatórios para você também chegar tinindo na eleição americana Saul Alinsky e o império do radicalismo político Saul Alinsky que hoje é tido como o mentor das ideias democratas e mais do que isso o mentor em pessoa de Hillary Clinton e por influência filosófica e de ideias de Barack Obama e de boa parte do Partido Democrata e os Estados Unidos e o Partido das Sombras ministrado por mim e pelo Ivan Kleber então nos apoie seja a parte fundamental acesse apoie.phvox.com.br contamos com você e nos vemos nessa cobertura especial e nos vemos